Primeira coisa que eu falei, tava todo mundo apavorado, assim, porque foi uma prova muito esquisita. Eu lembro que, gente, eu falei pra vocês, eu estudei tudo que a FCC já fez na vida, né? Eu era o psicopata da FCC. Cara, apareceu naquela prova um autor chamado Riyad Simon, que era um cara que, professor da USP, que inventou uma psicoterapia breve, operacionalizada, baseada na teoria da adaptação escambal, com psicanálise. Falei, cara, o que é isso? Caiu duas questões sobre ele. Duas. Eu acertei. Por que que eu acertei? Você vai explicar por que que você acertou. Porque eu sabia resolver a questão. Entendeu? Mas eu não sabia quem era Riyad Simon, nem a porcaria da teoria dele. E nem precisava, né? E nem precisava. Pois é. Vocês estão entendendo a coisa aqui? Se você, um aluno classe E, que é o cara que perturba a vida dos outros, quinta série, ele vai chegar, ele vai ver a prova e vai dizer, professor, o seu material não tinha Riyad Simon. Tá entendendo a lógica? Não tinha, porque nunca foi cobrado. Não tinha como, você entende? Você não tem como adivinhar tudo que pode sair, né? A cabeça do examinador é cartola de mágico, né? É um negócio que pode sair em qualquer coisa. E teve. Então, quer dizer, o que pode fazer? Eu chorei? Não. Eu fiz. Eu acertei. Podia ter errado. Claro que podia ter errado. Ah, mas isso é chute. Isso não é chute. Isso é técnica. Do mesmo jeito que eu acertei aquilo ali, eu acertei um monte de questão lá do DRP, que foi da OCP. Porque você entende, é difícil explicar, mas você começa a entender o que a banca está tentando fazer quando ela usa uma palavra, por exemplo. Como que ela organiza as assertivas e tal. Isso. E você também tem outra coisa. Você domina o conteúdo geral. Quando você vê o cara usando umas palavras, aí você fala, isso tem cheiro de psicanálise. Eu não sei quem é esse cara, mas ele bebe dessa fonte aqui, é psicodinâmica. De alguma forma, é teoria psicodinâmica. Você vê o cara falando uma linguagem, às vezes, muito técnica. Você fala assim, cara, isso tem uma cara de comportamentalismo, de cognitivismo. Então, quer dizer, você quando tem um domínio geral do assunto, quando você realmente estudou o grosso, o clássico, o que é importante de fato. Aquilo que é secundário, ele entra na tua lógica. Você consegue imaginar uma árvore com raízes e galhos e tal. Você consegue ir e colocar todo mundo ali. Então, você olha aqui o Riad e sabe, esse cara é Freud. Entendeu? Esse cara curte isso. A base é essa. A base é essa. Então, dá pra você fazer as questões. Por isso que eu sempre digo pra galera, é o seguinte. Você tem que focar naquilo que é central. Entende? Não fica perdendo muito tempo com coisa periférica. Você foca no central. Você vai para o periférico, você dominou o central. E eu fiz isso. Só que mesmo assim, apareceu um periférico, um periférico, um periférico que não estava no meu radar. O que eu posso fazer? Né? Então, essa foi a questão. E aí, saí da prova com aquela sensação. Aí todo mundo foi pro bar, conversar. Foi super legal. O Alisson tinha sido atropelado. Eu estava com a carna quebrada. Eu estava de muleta. Foi atropelado de reno. Nossa. Foi maneiro isso. Foi maneiro, mas não foi. Eu quase morri, gente. Duas vezes. Peguei a infecção de pilares. Depois, 40 graus de periférico. Duas semanas lá. Eu lembro que a Amanda te levou lá. Eu fritei. Eu fritei. Vocês não imaginam. Não foi legal. Mas, enfim. Aí, ali foi uma... A gente começou a comentar um com o outro sobre a prova e tal. Aí, eu fui ganhando confiança de novo. Eu falei, uai. Aí, eu lembro que o Alisson... Quando eu comecei a falar mal da prova, o Alisson falou pra mim assim. E aí? Qual vai ser o... Qual vai ser o... Seu próximo concurso? Tu lembra que eu ia te respondi? Hã? Prova discursiva da CLDF. Arrochado, menino. Porque esse concurso teve... Foi separado. Foi. A discursiva vinha depois. Isso. Foram... Três meses de diferença. Cara. Foi a 23 de setembro pra Objetiva. Um ano e meio do edital até a prova. Isso já destrói muita gente. Que a separação de três meses entre a Objetiva e a Discursiva... Vocês acham que não, que é fácil? É um inferno. Gente. E discursiva é foda. Quando tu entende o que acontece numa discursiva mesmo, é mais foda ainda. Discursiva é uma Objetiva com segredo. Quando você entende como é que eles corrigem... Exatamente. Teve curso? Discursiva? Teve o Nitro, né? Teve o Nitro. Eu fiz. Eu fiz o Nitro também. Cara, a FCC estava numa crise existencial boa naquela época. Inclusive, foi um negócio curioso. Porque aquela discursiva foi prática. Assim, foi vida real. Foi um estudo de caso. Foi um estudo de caso de verdade. Fomos dois estudos de casos enormes. E assim, eles apresentavam situações de trabalho muito possíveis de acontecer mesmo, sabe? E focado na CID até, sabe? Com códigos CID que fugiam o CID de saúde mental. Que era o CID de situações relacionadas ao trabalho, estressantes e tal. Falei, caraca, o negócio é pesado, né? Aí eu lembro que eu... Enfim, teve um intervalo, né? Entre a Objetiva e a Discursiva. Quando eu saí da Objetiva, antes de chegar na Discursiva, foi o seguinte. Acho que o gabarito saiu no dia seguinte, ou de noite. Uma coisa assim. Eu sei que eu e meu irmão lá no João do Fórmula Vento. E eu vi que tinha ido muito bem. Antes de sair as anulações e tal, eu já sabia que eu tinha errado só uma das matérias gerais. Até hoje eu lembro. Foi uma questão de orçamento. Tudo o resto eu acertei. Tudo de português. Tudo de inglês. Tudo de realidade do Instituto Federal. Tudo de administrativo, licitações, constitucional, regimento interno, lei orgânica. Tudo, tudo. Acertei tudo. Eu só errei uma questão de orçamento federal. Que era uma... Pra mim era muito esquisito aquilo. Eu tinha dificuldade de entender mesmo. E aí... Idade de Psicologia. Eu lembro que no início eu acho que eu tinha errado... Cinco ou quatro, sei lá. E depois aumentou por causa das trocas de gabarito e... Teve recurso, né? E eles... A FCC, pelo menos, ela é justa nisso, né? Se eles erraram, eles corrigem, né? E... Beleza. Então, o que aconteceu? A FCC tem um tipo de correção. Não sei se vocês entendem. Que é assim... Quanto mais a sua nota se distancia da média geral, maior é a sua nota. Então, eu fiquei com uma nota muito boa. E o que aconteceu? Por eu ter feito uma nota muito boa, a minha nota ficou melhor ainda. Então, a minha distância em relação ao segundo lugar abriu uma vantagem muito grande. Eu não me lembro agora a quantidade de pontos. Mas eu sei que o meu irmão, que é do TI, ele fez uns cálculos muito loucos lá. E ele mostrou que para o segundo lugar me alcançar na discursiva, ele tinha que fazer a nota máxima e eu tinha que ir muito mal. Uma coisa assim. Era muito difícil me alcançar. Então, eu fui para a discursiva já assim. Não tendo título. Isso que eu ia falar. Você não tinha nada de título. E o segundo lugar? Tinha todos. Eu não lembro se era o segundo exatamente. Mas era uma das cinco. Tinha todos. Todos. Ele lutava com pessoas que tinham todos os títulos. Tinha. Pós-graduação, mestrado, doutorado, escambal. Porque eu tinha mestrado, mas era em outra área. Não era na psicologia. Não valia nada. É o que eu falo sempre, gente. Quando vocês estiverem estudando, vocês estudem para ganhar de forma em ponto de estar. Para ganhar. É isso aí, cara. Tu entendeu agora a lógica da confiança, né? Porque eu apostei todas as minhas fichas naquilo ali. Entendeu? Eu não estava pensando. Não, mas eu vou complementar com isso aqui. Não. Cara, nem a discursiva, cara. Nem a discursiva. Porque assim. Eu garanti a minha aprovação na objetiva. Foi na objetiva que a coisa ficou. Mas teve uma. Bate uma nota. Já ia falar a palavra de novo. Na discursiva. Foi. Foi. Mas ainda fui. Porque sabe como eu falei para a discursiva? Bom, eu sabia que tipo de matéria normalmente cai em discursiva. Normalmente cai em psicopatologia. Saúde mental do trabalho e tal. Você pensa em situações concretas que podem acontecer no trabalho. O cara está doente. Está doente de quê? Enfim, são coisas assim. Posto de trabalho, encaminhamento. Isso, isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei tudo que era passo a passo e tudo que era lista. Por exemplo. Critério diagnóstico de doença. Aí o que eu fiz? Não fiz na CID 10. Não vou me confundir. Fiz DSM. Por quê? Qualquer coisa lá na hora eu transponho. Eu estou trabalhando com uma referência clássica também. Eu escolhi uma. DSM. Ah, só para falar para vocês. Eu li o DSM todo, tá? Eu li o DSM todo. Uma vez. E depois eu voltei aos principais e fiz resumo. Foi assim. Além de ter estudado o seu material. Tem que ser, pô. Tem que ser. São 990 páginas, se eu não me engano. Eu estudei tudo. Além do Dalgala Ronda. Além daquele outro grandão também. O Barlow. Nossa. Estudei Barlow todinho. E... Olha, ele está ali, ó. Está ali. A bondade é integrada. Pega ali para eu mostrar para a galera. O Barlow. Eu li o Barlow todinho. Aí... Aí eu fiz. Eu fazia com canetas. Estabilo, né, Alisson? Aquelas coloridinhas. Não comprei, tá? Minha esposa já tinha. Ah, na época eu tive onda. Essa aqui. Eu li esse livro todinho aqui. Sabe quantas questões caíram na SCC desse livro? Zero. Mas eu li ele todo. Me ajudou a fixar o DSM-5, pelo menos. E aí... Eu acho que tinha caído uma questão dele uma vez. Numa prova antiga. E aí eu comprei ali. E aí eu peguei aquelas canetas Estabilo, coloridinhas e tal, né? Montava assim. Eu pegava, tipo, os transtornos, né? Esquece a fumaça ninja. É isso aí. É... Olha só que legal ali, ó. Didi. Hugo está desconstruindo tudo o que pensava me ser certo em concursos. É isso aí. É isso aí. E o YouTube vai bloquear. É, meu irmão. Essa live é proibidão. Então... Aí eu fiz. Eu fazia, assim, por exemplo. Pergunta da personalidade. Eu pegava os principais transtornos. Transtornos, ansiedade, depressão. Gente, como é que você escolhe os principais transtornos? Quais são os principais? Todo mundo faz o quê? De ansiedade, pânico, depressão. Os ansiedade pós-traumáticos. É, os ansiedade de esquizofrenia e tudo mais. Eu botava aquilo numa folha de... Papel ofício, né? Daquela que... Se eu compro os caramassos, assim, né? De impressora. Com tudo coloridinho. Fazia isso com coisas que tinham passo a passo. Por exemplo, assim. Você pegava lá o livro de saúde mental. Você fazia assim. Passo a passo pra construção de um programa de prevenção de estresse no trabalho. Aí eu pegava um que eu falava assim. Isso aqui eu adapto pra um monte de coisa. E eu decorava passo a passo. Entendeu? Você foi tirando a matriz da live. Isso. Isso mesmo. Eu não chamo aquilo de mapa mental. Porque quando você vê esses mapas mentais dessas meninas do Instagram, eu falo, não. O meu não era mapa mental. Era um negócio que eu fazia. Eu ficava lá com um monte de cor, né? E aí o que eu fazia? Eu ficava ali. Já tinha mudado o esquema de estudo aí, nesse momento. Eu ficava lendo aquele material. Em voz alta. Assim. Virava a folha. Fazia isso durante algum tempo. E depois eu chegava pra minha esposa. Eu pegava. Dava na mão dela. E eu pedia. Pega um aleatoriamente. Coitado. Pega um aleatoriamente. E você só precisa me dizer. A referência de cima. A primeira coisa. Então, por exemplo. Ela pegava e falava assim. Puxou. Transtorno de estresse pós-traumático. Esse é o mais difícil de todos. Porque ele tem cinco categorias de... E aí... Ele termina nunca. Eu decorei tudo. Eu esqueci. Eu decorei tudo. Aí ela falava o que era o meu mapinha. E eu tinha que falar pra ela tudo que estava escrito nele. De cor. Foi assim que eu estudei pra discursiva. Não sei se eu te falei isso. Eu acho que eu não te contei essa história não. Essa parte não. Da discursiva. Porque assim. No início eu fazia. As discursivas. Eu fiz algumas. Inclusive. Mas eu falei assim. Cara, o que é importante pra mim agora. Eu já entendi como é que se faz. Eu preciso ter a referência. Porque se você... O problema da discursiva é o seguinte. Você tem que saber o que você está falando. Se você não souber. Não está pra chutar. Entendeu? Esse aqui é o problema. Então eu estudava assim. E ela ficava puxando. Então eu ficava no meu bloco de estudo. E aí eu comecei a saber o que eu sabia mais. O que eu sabia menos. Eu fiz isso durante esses três meses. Então tinha coisa. Aquela aula que eu dei pra galera agora. No Zoom. Psicopatologia. Eu sabia um monte de coisa de cor. Lembra? A pessoa ficou assustada. Caraca, o Hugo sabe tudo. Eu lembro disso. Então. Porque psicopatologia é assim. É batata pra negócio de... Olha ali ó. Era um jogral. Olha aí minha esposa ali ó. Pode bater palma pra ela. É dela que eu estou falando ó. A mulher sabe que é dificuldade ó. Taiana e Anastácia. Mais ou menos 20 pontos pro segundo lugar. Pra conseguir alcançar o... Foi alguma coisa assim. Ela lembrou. Ela é a coach dele. Ela tem até uns corres de aí. Isso é. Taiana, eu não sei se você conseguiu assistir tudo aqui né. Mas eu falei um monte de coisa boa de você. Ah. Eu te elogiei pra caramba. Aí... É porque eu estava sem luz lá coitada. Eu não sei se ela conseguiu assistir. Você tem um presente pra... Eu vou levar pra vocês daqui a pouquinho. Ah que legal. O presente é dela viu. Ah é? Não, mas é ela que merece. Não é pra mim. Aí a linge ali ó. Taiane, quanto você cobra por um conselho? Aí Taiane. Não tem negócio de marido de aluguel? Que é o cara que conserta as paradas na tua casa? Ela é a esposa de aluguel. Que é que dá os bons conselhos. Vai botar no sexto. Ela viu que legal. Então tá. Então foi assim. Até chegar a data da prova. A segunda né. Então vim de novo. Né. E fiz. E aí a primeira questão eu lembro que foi bem tranquila. Né. E pra mim. Foi bem tranquila. Porque eu tava. Gente isso não é pra me gabar. Eu estudei pra caramba. Pô. Eu mereço. Eu sabia o que tava fazendo. Né. Então. Eu sabia. Entende? Quando eu digo pra mim. É porque eu sabia que eu dominava aquilo que eu tinha me disposto a dominar. É. E aí eu. A segunda foi mais difícil. Foi uma questão sobre assédio moral. E uma outra sobre. Se não me importar. Se não me importar. Se não me importar também cara. Gente se vocês não souberem agora. Enquanto eu falo aqui com vocês. Quais são as três características. Segundo Maslach e Jackson. Né. Da síndrome de burnout. Você não tá preparado. Vai lá. Volta. E você vai achar. No material do Alisson sempre tem. Isso é. É o mínimo. Isso aí você tem que saber. E caiu isso. Falei. Pra mim. Eu já tinha feito tanta questão. Disso. Que eu falei. Pô. Eu não acredito que os caras cobraram isso. Aí eu fui lá e né. Achei né. E aí fiz né. E a segunda foi mais difícil. A de assédio moral foi meio complicada. Teve coisa que eu reclamei. Fiz recurso. E tive a nota aumentada. Ainda. Eu não fui o primeiro lugar na discursiva. Teve gente que foi melhor que eu. Mas é aquilo que eu falei. Acho que eu fui. Sei lá. Não sei se foi terceiro. Quarto. Alguma coisa assim. Na discursiva. Teve gente que foi melhor que eu. Mas eu já tinha. A objetiva catapultou. Catapultou. E aí. Tanto foi que quando eu fiz a discursiva. Você já sabia que eu ia ser o primeiro lugar. Porque você me chamou pra almoçar lá no árabe. E me chamou pra dar aula. Lembra disso? Tchau. Tchau.